Olha, muito desespero mesmo, né? Quem é mãe, quem tem um bebezinho e passa por uma situação dessa, entra aí nessa angústia. E a sorte dessa mãe é que ela veio aqui onde nós estamos, a gente tá numa central do Samu, em Aparecida de Goiânia, né? Mas aqui não é uma unidade de portas abertas pra população, né? Aqui as equipes saem pra atender ocorrências na rua. E nessas imagens que a gente mostra aí, quem aparece pegando esse bebê é o doutor Aleandro, que tá aqui do meu lado, boa noite. Boa noite. Foi um momento assim que todo mundo aqui assustou e o senhor não teve outra alternativa a não ser pegar aquele bebê. Conta pra gente como é que foi. Isso, hoje por volta da uma hora da manhã, a gente foi surpreendido aqui na regulação com pedido de socorro. A gente me dirigia até a saída ali no portão e vi uma mãe com recém-nascido no colo, não responsivo, não mexia, não respirava, pedindo ajuda. Ela relatou que estava amamentando a criança e a criança engasgou. De imediato, vendo a gravidade, eu pedi pra ela passar a criança pelo portão e iniciei manobras pra desengasgar, que se chama Heinrich ou Heinrich. Graças a Deus eu tive êxito nessas manobras. E isso pude escutar o choro da criança. Esse choro não foi de dor, mas sim de alegria. Mostrou que ela estava respirando e de felicidade. Aí eu pude pedir pra mãe ficar mais calma, tranquila. Acalmei também a equipe e disse que estava tudo dentro da normalidade. Deu um suspiro agora aí que foi como se estivesse passando por isso de novo. Com certeza. Eu mesmo já passei por uma situação semelhante com o meu filho, onde eu estava aqui trabalhando e minha esposa ligou dizendo que meu filho estava engasgado. Então, isso é extremamente comum e essa manobra pode salvar vidas. Apresenta pra gente aqui a sua equipe, né? Eles também deram continuidade a esse trabalho, depois levando a mãe e a criança pra um cais? Isso. Assim, a gente, o doutor Gabriel, ele assumiu a regulação no meu lugar. A Priscila, a enfermeira, ela ajudou a gente a dar o suporte, o atendimento pra essa recém-nascida. E de lá, daqui do portão, a gente dirigiu pra unidade de suporte avançado, que é a nossa ambulância, onde foi ministrado o primeiro atendimento, visto que a criança evoluiu bem. E a gente optou por deixar lá no cais Nova Era, nas mãos da pediatria, pra uma observação. Agora, lembrando que foi um momento de desespero, não seria o mais correto, é porque essa mãe mora aqui pertinho, né? E o senhor pediu pra gente, até mostrar aqui, com um boneco, o que um pai, uma mãe, numa situação dessas, pode fazer em casa? A Priscila vai fazer essa demonstração pra gente? Isso, a Priscila vai fazer uma demonstração rápida. Essa é uma manobra que salva vidas. Lembrando, qualquer tipo de engasgo, o ideal é ligar, pedir ajuda, ligar 192. O SAMU tá aqui pra isso, pra ajudar a população. E, posteriormente, o médico regulador, ele vai orientar a essas manobras. São manobras simples que salvem a vida. Então, você vai apoiar a criança ou o recém-nascido, dependendo da estrutura e da idade, essa é uma manobra pra lactante, a manobra de recém-nascido. Foi o que a gente viu o senhor fazendo, né? Isso, foi. É. Porque a manobra, basicamente, você vai apoiar no antebraço, liberar as vias aéreas e fazer compressões. Vai bater, tapotagem, entre uma escápula e outra. Enquanto isso, outra pessoa na casa pode já pedir socorro, ligar, né? Deve pedir socorro. Porque é muita aflição. A gente fica com medo de fazer errado. Infelizmente, essa mãe, ela tava muito nervosa. Ela não conseguia falar, ela não conseguia gritar. Ela batia palma pra pedir ajuda. Então, assim, vale lembrar, e é muito bom esse espaço que a Record tá dando. Eu quero até agradecer a essa oportunidade pra lembrar que essa manobrinha simples pode salvar a vida do seu filho, do seu irmão, do seu amigo. Então, isso é extremamente importante. Ok. Então, a gente aqui que agradece, é a oportunidade de mostrar, né? De contar essa história. E é isso aí, Fred. De volta com você. Obrigado.